Ser líder é criar equipa, fazer as equipas acreditarem no projeto, fazer as equipas acreditarem na estratégia da empresa, é levar as pessoas a trabalhar em conjunto, a trabalhar a equipa, para atingir aquilo que é o objetivo central da empresa. Trabalhar com pessoas não é fácil e, portanto, eu acho que algo que é mais difícil na liderança é o acompanhar as pessoas, é gerir gente, gerir pessoas. Motivação é algo que é fundamental na liderança, porque nós temos de estar motivados todos os dias. Se nós não estivermos motivados, não conseguimos motivar as equipas, não conseguimos fazer as equipas crescerem e acompanharem naquilo que é a evolução da empresa, a estratégia da empresa. A primeira vez que eu tive o desafio desta coisa de ser líder foi em 86, numa grande empresa em Portugal, tinha os meus 21, 22 anos, e fui posto à frente de uma equipa com 45 pessoas e, portanto, colocaram-me à frente da equipa e disseram-me agora põe esta equipa a trabalhar e põe esta equipa a atingir os objetivos que queremos na empresa, que me deu uma força, um conhecimento do que é isto, da liderança, de acompanhar pessoas, perceber pessoas, estar com pessoas, foi extraordinário. O dinheiro-vivo coloca seriedade na forma como transmite as notícias, como as coloca no mercado, não é populista e, portanto, naturalmente que as pessoas que querem acompanhar tudo o que está relacionado com a economia, com o investimento, com a área de finanças, precisa ter alguma confiança naquilo que vê e naquilo que vê, e a dinheiro-vivo transmite a confiança e, portanto, é líder, como qualquer líder, porque as pessoas vão atrás, ouvem, acreditam, seguem e percebem aquilo que lá está. Isso foi fácil.